Oi pessoal, tudo bem? Carla Zambelli aqui. Eu fiz uma live agora há pouco e estava acompanhando os comentários e muitos comentários cobrando da gente, dos deputados federais, dos senadores também, enfim, do Congresso Nacional, a impressão do voto dentro da União Eletrônica, como acontece na Argentina, inclusive onde o Miley ganhou. Que nós tenhamos, a partir de 2026, em 2026 já, a União Eletrônica com o voto impresso ao lado, para que se possa fazer dupla conferência. Eu queria dizer o seguinte, não importa o que eu penso a respeito das urnas, o que importa é que o meu público pensa e os meus eleitores querem ter uma dupla conferência. Eu sou auditora de carreira, não existe como você colocar um dado como certo se você não tem como conferir com outro dado. O voto impresso dentro da União Eletrônica, a gente tem dois resultados ali que tem que bater, um tem que bater com o outro. Auditoria, sim. Então, você tem que sempre comparar um dado com o outro. Eu queria prometer para vocês que, a partir da eleição do próximo presidente da Câmara, a gente vai iniciar a coleta de dados, coleta de assinaturas para um novo projeto de União Eletrônica com o voto impresso ao lado, assim como é na Argentina e como são em vários países. E digo para vocês, a gente vai precisar de um presidente nosso, um presidente da Câmara que queira pautar isso. Ou seja, não só depende da gente apresentar uma PEC e ter o número de assinaturas necessárias. É necessário também que a gente possa ter a abertura do processo da Comissão Especial, na votação na CCJ primeiro, depois a votação na Comissão Especial e depois ela vai para o plenário. Então, meus eleitores falaram muito sobre esse assunto e estou dizendo a vocês que vou tentar juntar a maioria dos deputados que a gente tiver para que a gente possa trazer mais segurança para você. E quem não quer mais transparência, né? Pode ser que a gente tenha transparência hoje, pode ser que a urna funcione perfeitamente, mas a gente se sente mais tranquilo se a gente tiver um voto impresso ao lado da urna eletrônica para poder comparar os dois dados, tá bem? Então, vocês podem contar comigo nesse sentido e a gente vai trabalhar para que em 2026 a gente possa ter a auditoria do voto através do voto impresso com a urna eletrônica, os dois juntos. E nós não podemos chamar esse projeto de voto impresso, porque o voto impresso dá a entender que nós queremos o voto no papel. É a gente dizer que é o voto eletrônico com as urnas ao lado. E outra coisa é a abertura da publicidade dos votos, né? Então, tem um nome esse projeto, esse projeto está na Câmara já, está sendo colhido em assinaturas no Brasil todo, que é contagem pública de votos, ok? Também vamos trabalhar para isso. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.